Uuuuh! Uuuuh! Uuuuuuh! Uuuuh! 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 Vou entrar debaixo da casa ou vou entrar debaixo da casa? Uuuuh! Olha essa é grande! Olha o tamanho que tá fazendo! É! Olha o tamanho! Uuuuh! É senhora! Uuuuh! Olha a gente! Olha o tamanho aí! Vâgentos para tudo! Nao! の Legenda Adriana Zanotto 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 E aí 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 E aí